Olá, pessoal! Nesta segunda-feira, dia 24, às 20h30, nós temos o nosso programa Fala Jesus. E o tema é Nossa Vida é Missão. Segunda-feira, às 8h30, no YouTube, no Facebook, espero vocês! A atenção jovens com 16 anos ou mais! Está chegando o Retiro para Jovens, promovido pelo Grupo de Oração Metanoia e pela Pastoral Vocacional. Vai ser nesse sábado, dia 29 de julho. As inscrições ainda podem ser feitas. É só acessar o site da paróquia. No sábado que vem, dia 29, às 10h da manhã, temos aqui a Missa dos Enfermos, ou Missa da Saúde. E eu peço que você, se puder, você que tem alguém na família ou conhece alguém que está doente e pode ajudar a trazer essa pessoa para essa missa, por favor, faça isso. Sábado que vem, às 10h. E à noite, dia 29 também, sábado que vem, às 19h, a Missa da Família. Especialmente para os casais que fazem aniversário de casamento no mês de julho. Até lá! Estão abertas as inscrições para a Oficina de Oração e Vida. Elas vão começar a partir do dia 8 de agosto, todas as terças-feiras, em três horários. Às 8h30 da manhã, às 12h30 da tarde e às 7h30 da noite. Você pode realizar a sua inscrição aqui na Secretaria Paroquial. Dias 29 e 30, sábado e domingo que vem, vai acontecer o Encontro de Casais da Paróquia Espírito Santo. Então, este é o último momento para você fazer a sua inscrição. Após a missa, procure os agentes da Pastoral Familiar e se inscreva. No outro final de semana, dias 5 e 6 de agosto, é aquele encontro para casais que podem se casar na igreja e ainda não se casaram. Podem receber o sacramento do matrimônio e ainda não receberam. É também agora a hora de fazer a inscrição. Após a missa, façam isso. Continuam abertas as inscrições para o curso do nosso vigário, o Padre Lucas. O curso se chama Vida para Além da Morte. Ele vai começar no dia 8 de agosto, vai ser toda terça-feira e vai ter duração até o mês de novembro. Para se inscrever, acesse o nosso site. Dia 27 de julho é aniversário da nossa cidade de São José dos Campos. É feriado. A programação da nossa paróquia é a seguinte. Na quinta-feira, portanto, a secretaria estará fechada, mas teremos as missas normalmente. Então, sete da manhã, meio-dia e quinze e dezenove e trinta missas normais. Na sexta-feira e no sábado, a secretaria abre normalmente, mas a nossa obra social fecha na quinta e na sexta. Ok? E que a sua semana seja maravilhosa! Tchau, gente! Tchau, gente!